A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cai dentro Os tempos mudam, Cabal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não atrapalhará o plano de crônica Atrapalhar não, acabar Já chega de se meter com a fonte de almas Você não é tão forte quanto pensa, Jax Se me lembro bem, se ainda acabou rápido com você Eu tô com a amiga da Kitana Dizem que seu eu passado merece respeito Mas essa versão? Não muito Me poupe na sua pena, seu veneno Fight! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pena é o que você merece Chega de dançar com os mortos Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo Por aqui A CIDADE NO BRASIL Esse é o covil do Goro? Sem o Goro, ainda bem Shang Tsung me manteve preso aqui No meu primeiro torneio Nunca achei que voltaria Consegue lembrar onde a fonte de almas fica? Não sei dizer Eu tava no bagaço A memória tá nebulosa Aquela coroa Aposto cinco pratas que é da crônica Estão vigiando aquela coisa Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra ver Eu nunca saí Vi reg covering com Deus Acordo de tudo Deixando-se Deixando-se Non- отличießen 全iyorsun CIDADE NO BRASIL Qu love Integridade CIDADE NO BRASIL овали Quem é você? Uma sombra mortífera. Em vida, meu nome era Bi-Ham. E são obrigados a saber quem é? O primeiro Sub-Zero. Scorpion arrancou a espinha dele. Deixou lá em cima, na velha sala do trono de Shang Tsung. Um evento que a nova era apagará da história. Aguenta aí, Jack. Eu dou conta. Ermac era fraco. Ele tirou seus braços, mas não terminou o serviço. Falou tudo. Sou durão assim mesmo. Fight. Acabou, Big Batch. Parece que Ermac não é o único fraco aqui. Venha. Vamos pegar aquela coisa e sair daqui. Jacky. Peraí! Quanta... Olha! Pai? Como você chegou aqui? Uma chance pra adivinhar. Pai, seus... seus braços? Isso parece o design da crônica. O que tá fazendo? Te dando a vida que você merece. Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo. Quando fui corrompido. Os anos que perdi. As coisas que fiz. Sua mãe me salvou. Mas eu nunca fui o pai que você precisava. Você tá viajando muito, cara. Você criou uma filha incrível. É uma excelente soldada. Ela não deveria ter sido uma soldada. Nunca quis te ver aqui, correndo esses riscos. Se não tivesse desmoronado. Você nunca teria entrado para o exército. Não é por isso que eu me alistei, pai. Te peço. Dê essa coroa para mim. Não quero ferir ninguém. Isso não pode estar acontecendo. Pra trás, menina. Não gostaria de lutar com meu pai. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão fundo. Você não imagina o quanto fica ruim? Perder os braços foi apenas o começo. Sei que você sofreu. Ainda sofre. Mas não traz sua unidade. E com certeza não traz sua família. Fight! Fight! Conflitas para acompanhar Conflitas para acompanhar Conflitas para acompanhar Conflitas para acompanhar Tem que ter um jeito de consertar as coisas Ele apagou, mas vai ficar bem Como você está? Confuso Miden Não podemos deixar ele Vamos tirar ele e a coroa daqui Se eu nunca voltar aqui Ainda vai ser pouco Nem me fala Mortais! Entreguem a coroa de Crônica E o Jackson Briggs mais velho Ninguém sairá ferido Sem chance Sabemos que traiu os deuses ancestrais de Trion Crônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece E damos conta de um deus? Cass derrotou o Shinnok Mas só porque os Kages nasceram com poderes mágicos Talvez a gente também tenha magia Peço que se rendam A resistência aumentará seu sofrimento Do que está fazendo? Afaste-se Não sabemos o que isso vai fazer Sua mente é frágil para usar a arma de Crônica Pela sua segurança, retire-as Só preciso vestir isso o tempo suficiente para te derrotar Fight Acabou, vivete A resistência é frágil para te derrotar Missão bem sucedida Missão bem sucedida Eu avisei a todos Meros mortais não podem controlar a coroa Não queria fazer mal Mas agora vocês me obrigam Calma! Eu avisei a todos O que você está fazendo? Teme a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não tem a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai! Como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata. Aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumam estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis, unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang? Kitana? E os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantas almas. Tanto tempo. Tantas almas. Tanto tempo. Conforme minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Os relatos de Jacqueline Briggs, as atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei. Eu não... Acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Cate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro e nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os grão-mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. Os guerreiros devem estar indo para a fortaleza de Crônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Carlorn? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Carlorn. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Crônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Pelo visto, Crônica está em casa. Talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tem certeza de que o Carlorn nos ajudará? Não. Mas ele é a melhor opção. Não. Mas ele é a melhor opção. Vamos. Você deveria ter ajudado a Crônica. Agora irá sofrer, Garon. Eu sou imortal, Datora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa te impedir de... transportar os inimigos de Crônica. Primeiro, Shinnok. Agora a Crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Sirayu. Fight. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O seu clã de impostores certamente acamará. Eu restaurei os Shirai Ryu. Erguei um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros, Krônica me contou tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MASSACRE DO CLAN EXTERMINOU TODOS. Krônica reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na Nova Era. Não confie na Krônica. Ela usa essa raiva pra te escravizar. Assim como Quan Chi fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight! Fight! Tchau. Passou da hora de você se libertar. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirahyu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram... mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno pra isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei os Shirahyu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. VENENO VENENO Termina seu sofrimento. Agora você morre! Red步 Reden está no Jardim Sardentes. Peça ajuda, Kharon. Leve o exército do Reden à Fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Jirahyu têm honra. É coração, não sangue que os torna guerreiros. Seus Mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma. Se o Karrou não nos ajudar, já tem alguma notícia do Grão Mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Escorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o rating. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Jirahyu de fato voltaram. Por que está aqui, Escorpion? Cadê o Grão Mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco? Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Falt. Falt. O que é isso? 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 I습니다. Não 스�criptions O que é isso? Não podemos confiar em você. Não preciso de confiança. Preciso de obediência. Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Isso já aconteceu antes. Liu Kang, não interfira. Você não vence o Shao Kahn. Liu Kang, pare! Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Ah! 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 Eu fui um idiota Liu Kang, um fantoche da crônica. Só lutamos porque é a vontade dela. Preciso ajudá-lo. Eu errei em duvidar de você. Eu também fui escravo da raiva. Eu não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela crônica? Sim, eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Peraí, linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo, mas em todas existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Para que fazer isso? Não sei bem. Mas saiba disso. Crônica não vai mais nos controlar. Finalmente, você reconhece o padrão. O padrão sim, mas não o objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça a minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos maquiaféricos. Ah, Raiden. Você acha mesmo que a primeira vez que jurou esse voto, repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta? Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Raiden. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter Liu Kang ao seu lado. Desfrute dessas últimas horas, Raiden. É tudo o que você tem. Liu Kang, onde ele está? A crônica o levou para a ilha dela. Devemos ir agora mesmo. Para salvar os reinos, precisamos salvar Liu Kang. Um novo visual? Só pra mim? Não precisava. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feitiçaria de Jinoki. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E, finalmente, eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden. Nos enfrentarão e perderão. E perderão. A ilha da sua alma à minha. Fica, fica além da neblina. Fica, fica além da neblina. Esta frota está sob minha proteção. Se Caron falhar, nossa frota não navega. Proteja-o a qualquer custo. Velocidade máxima! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Não quero lutar, mas sou obrigado. Por Jack e por mim também. Forte. Todos têm um caminho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau . 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 A frota do Raiden se aproxima. Os dois comandem o exército, defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? A frota do Raiden se aproxima. 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 O Raiden se aproxima. A frota do 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 Raiden se aproxima.